Eu amo quando a minha seguidora traz algum caso de homem emocionado, porque é o mais fácil de você, não, homem que se acha, é o mais fácil de conquistar, porque todo homem que se acha, existe uma, principalmente se ele já for feio e ficou bonito com o shape. Eu costumo falar o seguinte, quando vem alguma amiga pra mim, ai mano, vê esse cara, ele é bom, aí eu vou stalkear e eu vejo como ele era antes, aí eu percebo, digamos que ele teve uma transição entre um cara feio e um cara bonito, aí eu falo assim pra ela, ó, tu não tá se relacionando com esse homem bonitão, é com esse feio. Então é o feio que tá atrás da carcaça do homem forte, porque a não ser que ele tenha passado por 3 anos de terapia intensiva pra curar os traumas e a insegurança dele, ele continua inseguro, porque a aparência não muda se você é emocional. Então é esse homem capenga que tu tá se relacionando, é esse inseguro aqui, então você tem que atacar esse aqui, não se iludir com esse aqui. Então, quando um homem, ele passou por uma transição, ele é muito inseguro, porque ele vai querer que você, e quando você não faz, você ataca o eu inferior dele, então você traz à tona quem ele é inferior, então toda a estrutura que ele montou pra você se desfaz, e ai tem só um cara indefesa querendo sua atenção. É a melhor, o homem que se acha é o melhor, porque mesmo que tem homens que sempre foram bonitos, então homens que sempre foram bonitos, eles tem uma tendência a ser muito narcisistas. Não somente, porque assim, tem um narcisista na atitude, e aí o narcisista que tipo assim, pô, eu me amo demais pra passar por isso, entendeu? Então, assim, nem todo narcisista vai ser, não é não, tem um narcisista no sentido de, pô, eu me amo demais, eu não vou deixar que essa menina faça isso comigo, e aí acaba desprezando ela até de uma maneira negativa, porque tem autoestima saudável e tem um narcisista que tem autoestima, então é diferente. Então, esse tipo de cara que sempre foi bonito, que sempre teve tudo, ele você precisa se esforçar ainda mais pra não elogiar, ela ainda vai cair na onda, porque ela ainda vai querer ser enaltecido. É só mandar o emoji que funciona pro cara que tem muita autoestima e pro cara que não tem. Eu gosto de pegar o homem, o ego do homem e rasgar, porque é isso que faz ele abaixar pra você.